Hoje ouvi o anúncio pelo raio Que existe alguém procurando sua mata Quer avisar este alguém que não adianta Continuar seguindo o rastro da estrada Esta menina já não te pertence mais Deve esquecer este amor que já foi teu Digamos noivo, vamos casar brevemente E para ela o seu amor já morreu Ela me disse que você foi um covarde E sem motivo quis fazer ela chorar Então por isso ela decidiu sair Sem rumo certo para nunca mais voltar Mas meu amigo me perdoe se estou errado Isso talvez foi o destino quem quis Pois eu a amo e ela também me ama Por isso vamos casar e ser feliz Por isso mesmo é que mando meu convite Para você vir assistir esta bênção Você muitas vezes pode ter alguma coisa Que talvez passa e perdi nossa união Caso com ela na matriz desta cidade No mesmo dia que o filho de Deus nasceu Você mesmo destruiu seu próprio sonho Enquanto eu realizo o sonho meu Você mesmo destruiu seu próprio sonho Enquanto eu realizo o sonho meu Você mesmo destruiu seu próprio sonho